Três pessoas foram presas depois que um veículo usado por elas durante a fuga, aí, perdeu a roda. Esquisito, né? O caso foi registrado na madrugada dessa quarta-feira em um restaurante no bairro São Pedro. Ó, vou chamar a Vivian disso. Ó, Vivian, me conta sobre esse caso aí. Soltou as rodas lá, né? É isso mesmo, viu, Nico? Parece até coisa daqueles filmes de ação, viu? Olha só, tudo começou quando os suspeitos foram vistos andando ali, correndo pela rua com algum objeto enrolado nos panos. Aí a pessoa que viu acionou a polícia e a polícia começou a realizar um rastreamento, viu? Logo em seguida, a PM abordou um veículo que acabou perdendo a roda, né? E em conversa com a polícia, os suspeitos entraram em contradição várias vezes. No veículo, além do motorista, havia também um casal. E na bolsa, né, que a mulher carregava, os militares encontraram papéis de um restaurante. A PM foi até o estabelecimento, constatou o arrombamento da porta de vidro do local. O proprietário do restaurante verificou as imagens da câmera de segurança que flagraram a ação do casal dentro do estabelecimento. E ainda de acordo com este proprietário, os suspeitos levaram a gaveta do caixa registrador, viu? O trio foi conduzido para a delegacia e o carro foi levado para um pátio credenciado do Detran. Nico, volto com você. Obrigado, Vivian Dias, por sua informação aqui no UBG. Obrigado.